Bem meus amados irmãos da TV Missionária, eu estou aqui com o evangelista Jair Santos que vai estar falando a respeito deste maravilhoso trabalho que vocês vão estar acompanhando a partir de agora neste canal, a sua viagem à Terra da Bíblia, à Terra Santa. Amém meu querido? Amém. Olha, é um prazer, irmãos, falar desse DVD. Quando eu sempre tive vontade de ir para a Terra Santa, mas as condições financeiras minhas não eram impossíveis e eu comecei a clamar a Deus, pedir a Deus. Mas aconteceu um certo dia, eu não tinha recurso. Eu falei, eu quero ir antes de Jesus voltar, antes de eu partir. Chegou um telegrama do Correio para mim, comparecer no Banco do Brasil, tratar o assunto dos seus interesses. Eu fui lá, estava todo o dinheiro depositado na minha viagem para a Terra Santa. Paguei tudo à vista. Chegando daqui lá das 17 horas, ele ama. Nós vamos até Paris, e Paris nós vamos para o Egito. O Egito, irmãos, é uma terra, quando nós descemos lá, o Iê fala, olha, aqui não se fala de Jesus, aqui não se lê a Bíblia, aqui não se canta em praça pública. Se vocês quiserem fazer, vocês terão que fazer dentro dos hotéis. E ali, saindo pelas pirâmides, para aquele lugar, Deus nos abençoou, conforme vocês verão nesse DVD. Passamos ali cinco dias no Egito, onde o povo não quer nada, não tem conhecimento, não quer saber de Jesus, porque eles são todos muçulmanos, não crê em Jesus. Mas nós deixamos ali a Palavra de Deus e fomos para Israel. Passamos todo o deserto, onde Moisés passou, fomos até o Monte Sinai, onde o Monte Sinai, pela misericórdia de Deus, foi onde Moisés recebeu a Sábado da Lei, Rosa, Tanque de Bethesda, Gólgota, Santo Sepulcro, Senaco, Belém, Nazaré, Tiberídez, Cafarnaum, e todos esses lugares, vocês terão, inclusive, o número de DVD, que eu fiz pela misericórdia de Deus, vocês terão melhores. E se alguém quiser adquirir? Se alguém quiser adquirir, eu poderei estar mandando para vocês, por via do correio. Ele tem a duração de duas horas e quinze minutos. Muito abençoado. Vocês entrarão em contato comigo, que vai estar aqui, ó. Isso. Estará aqui, ó. j.airnovais, arroba, hotmail.com Ou então, vocês reentram no Google, EV Jair Santos. Também vocês poderão fazer o pedido por lá. Glória a Deus. O telefone também... O telefone é 11-39-79-7116. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos. Aqui está Minha Viagem à Terra da Bíblia, com o evangelista Jair Santos, de presente para você, da TV Missionária. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.